Minha cidade encantamento Tu não me sais do pensamento Teu céu é mais azul Teu sol tem mais calor És um poema de luz e amor Linda cidade, tu resumis O meu Brasil em teus perfus Na graça da mulher E na força varonil És a imagem do meu Brasil E na força varonil E na força varonil E na força varonil E na força varonil És a imagem do meu Brasil E na força varonil E na força varonil